Gomes chuta e a bola sobra limpinha para Marco Brito. Vasco 1 a 0 sobre a Cabo Friense. Coutinho com o braço para trás e bola na mão dele. O árbitro Luiz Antônio Santos marca a pênalti. Tete empata. Tete na falta e Leandro vira o placar. Veja que a bola toca em Arcelino e deixa Leandro em impedimento na hora do gol. Leandro faz pênalti em Gomes. Marco Brito bate 2 a 2. Oziel na falta, Júnior corta e Joãozinho emenda que é uma beleza. Golaço. Cabo Friense 3, Vasco 2.